A Cura de um Paralítico Olá queridos amigos, continuamos o nosso estudo do livro de Marcos. Hoje o capítulo 2, aproveito para dizer que estou gravando estes primeiros capítulos do livro de Marcos aqui no Unaspe Campus Engenheiro Coelho, um lindo lugar. O capítulo 2 se divide naturalmente em quatro partes. A Cura de um Paralítico, o chamado de Levi para ser um discípulo e as perguntas sobre o jejum e o sábado. Cada história apresenta mais de um ensinamento de Jesus para nossa vida. Os versículos 1 a 12 contam a história de quatro personagens, quatro pessoas que levam um paralítico até Jesus Cristo. Essas pessoas abrem o teto da casa, descem o homem e Jesus toma a iniciativa. A iniciativa, filho, os seus pecados estão perdoados. A palavra filho, além de carinhosa, mostra a superioridade de Jesus, que age com autoridade e benevolência. Jesus reconhece a fé destas pessoas e associa a uma ação em vez de uma crença. Jesus conhece os pecados do paralítico e o coração dos escribas por meio do milagre. Ele demonstra que ele, o Filho de Deus, tem poder e autoridade para curar e para perdoar. Entre os versículos 13 e 17, Jesus é mostrado convidando Levi para ser seu discípulo. Ao entrar em sua casa, ele se reúne com outros publicanos e pecadores, ou pessoas comuns que não guardavam a tradição da lei. E então, ele se reclina à mesa, postura que costumavam usar em festas ou festivais, conseguindo uma conexão especial com os convidados. O mestre se identifica com aqueles que haviam sido excluídos pelos líderes religiosos e também pela sociedade. Sabe por quê? Porque ele tem uma missão especial para eles. Os versículos 18 a 22 mostram uma preocupação real de dois grupos distintos, os discípulos de João e os fariseus. Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? A resposta de Jesus deixa claro que ele não tem nada contra jejum, mas uma preocupação com a atitude em relação ao seu ministério. O mestre descreve seu ministério como uma festa de casamento. Além disso, acrescenta que assim como o remendo do pano novo e o vinho novo, seus ensinamentos não podem ser integrados ao sistema do judaísmo tradicional, mas devem ser adotados como algo novo, algo muito melhor. Por fim, os versículos 23 a 28 registram a crítica dos fariseus a Jesus quando viram seus discípulos colher espigas no sábado. Por que eles estão fazendo o que não é lícito fazer aos sábados? Pergunta. Jesus respondeu deixando claro que o sábado é um presente para o ser humano e não é que o ser humano é um servo do sábado. A tradição havia distorcido o plano de Deus para o sábado e o encheu de fardos insuportáveis. O que é dito nos versos 27 e 28 mostra que o propósito de Deus manifestado na lei pode apenas ser restaurado e cumprido por Jesus, que é o Senhor. Deus nos convida hoje a nos aproximarmos desse Jesus que perdoa, chama e restaura. Coloquemos a nossa fé em ação ao entregar a Ele as nossas necessidades. Amém. Amém.